Agora, vocês já ouviram falar na síndrome de Wendy? A psicóloga Débora Brandi, que gravou pra gente semana passada a síndrome de Peter Pan. Essa semana ela gravou um vídeo falando sobre isso, como é que essa síndrome é identificada e tratada também. Olha. Vocês lembram da síndrome de Peter Pan que nós falamos na semana passada? Aquela que se refere às pessoas que se recusam a crescer, a encarar as responsabilidades, a se tornar adultos? Então, sabia que existe o caso oposto, onde as pessoas assumem mais responsabilidades do que devem e acreditam que, sem a sua proteção, os outros não estarão bem cuidados? Esse comportamento é chamado de síndrome de Wendy. Wendy é a amiga companheira do Peter Pan nos filmes infantis. Geralmente ocorre mais entre mulheres do que homens. Muitas vezes, essas síndromes são complementares, uma vez que, na procura de superproteção da Wendy, pode surgir um Peter Pan. Ao mesmo tempo, um Peter Pan busca o apoio de uma Wendy, que assuma todas as responsabilidades por ele. Então, enquanto há pessoas que têm medo de envelhecer e de encarar as responsabilidades, outras estão sobrecarregadas de responsabilidades. E o desejo de satisfazer os outros é tão grande que os seus resultados no comportamento criam o que é chamado de síndrome de Wendy. Essas mulheres apresentam uma série de condutas, como, por exemplo, sentir-se imprescindível, tentar fazer o parceiro feliz de maneira persistente, evitar que o outro se chateie, se desculpar por tudo e qualquer coisa que faz. As mulheres que manifestam esse complexo procuram ser aceita pelos demais, através de condutas de agrado dirigidas aos outros, pois elas acreditam que só assim ganharão respeito e atenção. São mulheres prisioneiras do medo da rejeição e do abandono, com uma forte tendência ao autossacrifício. O complexo de Wendy tem, portanto, características de superproteção sobre o outro. Atitudes como, deixa que eu mesmo faço, não se preocupa, eu não sei o que você faria sem mim, caracterizam essas mulheres. Elas exercem, na relação amorosa, uma figura maternal ao invés da figura de esposa e favorecem desse jeito a imaturidade masculina. Muitas vezes, a existência de uma pessoa com síndrome de Wendy também significa que há um Peter Pan em sua vida. Então, a Wendy vai procurar fazer todas as coisas que ele não faz e ser responsável por aquilo que ele não quer assumir. Quais são as características, então, da síndrome da Wendy? Ser perfeccionista. Ela vai pensar que se não for capaz de satisfazer todas as necessidades da família, ela terá fracassado. Ela se sentirá culpada quando algo der errado e provavelmente vai passar muito tempo organizando as coisas. Outra característica é acreditar que é imprescindível. Ela vai achar que ninguém pode fazer as coisas tão bem quanto ela, nem sequer pensará em pedir ajuda, porque acha que se o fizer, será menos merecedora do amor da família. Outra característica é evitar conflitos a todo custo. O que essa mulher com síndrome de Wendy mais teme é ser rejeitada. Por isso, ela fará tudo o que for possível para evitar conflitos. Ela sempre está disposta a fazer o que quer que seja, contanto que receba demonstrações de amor. Mesmo que pareça feliz, no fundo, ela se sente muito triste e insatisfeita. Ela também maximiza suas culpas. Não pode comprar o brinquedo que o filho tanto queria? O prato favorito do marido não ficou bom? Ela vai enxergar esses tipos de acontecimento como um fracasso. Vai se culpar e ficará convencida de que esses acontecimentos farão com que seja menos valiosa ou menos amada. Você vai até pensar que não tem nada de mal em se preocupar com o bem-estar do seu companheiro, ou dos seus filhos, enfim, da sua família, né? Não tem mesmo, desde que você não se descuide da sua própria saúde e do seu bem-estar. Porque essa síndrome, ela pode levar a alguns distúrbios emocionais, como por exemplo, baixa autoestima, insegurança. Por isso que ela deve ser tratada com terapia, para aumentar na pessoa a sua autovalorização, o seu amor próprio, e mostrar que ela pode aprender a dizer não e ainda assim continuar sendo amada. Essa condição, ela deve ser controlada de alguma forma, porque pode inclusive levar a um estado depressivo ou de frustração constante. Então, olha os sinais de alerta para quando aparecerem, você ficar atento. Problemas com o companheiro. Dentro da relação de casal, existem papéis que cada um assume. Mas, se você chegou ao ponto em que sente que ele é mais um peso do que uma ajuda, pare e pense sobre o que está acontecendo. Como casal, vocês devem assumir as mesmas responsabilidades em quantidade e peso. Depressão ou ansiedade. Com o passar do tempo, você se sente esgotada e parece não ser capaz de fazer mais nada. Nesses momentos, a depressão e a ansiedade podem tomar conta da sua vida, da sua tranquilidade. Você vai pensar que nada é suficiente e que ainda há muitas coisas para fazer. Uma mãe com a síndrome de Wendy, ela vai perceber que seus esforços não são reconhecidos e acabará se sentindo com um vazio e uma tristeza. Como mãe e como mulher, é importante que você se mantenha alerta a essa síndrome. Ser uma boa mãe, uma boa esposa, não implica em deixar você mesma de lado como pessoa, como mulher e como companheira. Equilíbrio em todos os papéis que você desempenha é essencial para a sua saúde mental e emocional. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Obrigada, Débora. E você, minha linda, se identificou com alguma característica dessas que a Débora colocou aqui para a gente? Procura ajuda, tá? Tem que procurar ajuda. Saúde mental é tudo na nossa vida, tá bom?